de redação, redação acadêmica. Basicamente, essa aula trata a respeito da norma ABNT 10.520, 2002, e a gente vai, então, destacar a citação e as notas de rodapé como elementos de estruturação do texto, beleza? Então, técnicas para compor a redação acadêmica. Esta que é a aula de hoje. Bem, lembrando vocês que toda a aula está estruturada a partir das normas, então, há uma revisão de normas da ABNT junto com uma série de dicas a respeito dos conteúdos para a execução de um relatório de pesquisa, pensando que vocês já têm um estudo, já têm uma pesquisa pronta, elaborada, e agora a atenção está sendo dada especificamente ao relatório, ao documento que vai ser elaborado para a apresentação dos resultados da pesquisa, ok? Então, toda redação acadêmica é estruturada a partir de uma redação composta por citação. Citações vão aparecer do início ao fim do seu texto, porque é com ela que a gente constrói o texto acadêmico fundamentado. Muitos alunos vêm para mim e dizem que, ah, professor, eu não posso escrever o que eu penso, eu só tenho que escrever o que os autores falam. Não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Uma vez que a gente pode escolher os autores que vão compor a nossa seleção de bibliografias. O que acontece? No dia a dia, na vida, a gente percebe que tem autores que defendem posicionamento A, outros defendem posicionamento B, enfim. Às vezes nós temos uma matéria, um problema, uma questão só, que às vezes se distingue lá, tem o pensamento divergente em quatro, cinco, seis vertentes. Então, você vai se apegar àquele discurso que você acha mais plausível, aquele que você acha mais coerente, mais lógico, que é mais verdade para você. E vai compor uma redação acadêmica. Na medida em que você vai compondo essa redação, você vai citando os autores para sempre se fundamentando, colocando a teoria por trás, um fundamento, então, por trás daquilo que você está transcorrendo. Para que não fique um texto solto, só o que você pensa, só o que você acha. Mas sim, seja um resgate bibliográfico, um resgate teórico, onde que você vai apontando, então, da onde que você está tirando esses conceitos. O texto acadêmico, assim, ele vai ser feito, ele vai ser construído, tudo com citação, com citações. As citações vão aparecer, então, ao longo do trabalho, ele não aparece muito na introdução, mas pode, e ele não aparece, de fato, na conclusão, porque a conclusão é uma síntese das conclusões que você já tirou ao longo do trabalho. Então, o que ocorre? Na medida em que você vai apresentando os conteúdos, as teorias, os fatos, você vai apontando da onde que você está tirando, seja ele de uma teoria, seja ele de um relato, como, por exemplo, de um jornal, de uma revista ou de uma experiência. Nesse sentido, você vai construindo o texto e vai apontando, e tem técnica para isso, e é isso que a gente vai tratar hoje. Então, a gente está falando de citações, então, as citações, elas são de três tipos. Três tipos de citação. Nós temos citações diretas, curtas, diretas, longas e indiretas. Qual que é a tua citação predileta? A minha citação predileta é a citação indireta. Por que a minha é a citação indireta? Porque eu consigo construir um texto mais solto, não preso a um autor, a um estilo obrigatório, de ter que ficar citando nomes de pessoas e copiando o texto de uma forma que quebra a leitura, deixa a leitura menos agradável para o leitor. Então, o que eu faço? Eu busco construir meu texto todo a partir de citações indiretas, e na medida em que eu vou encontrando a teoria, vou explanando a respeito dos assuntos, eu vou apontando quem são os autores, e eu tenho preferência pelas notas de rodapé. Eu coloco as minhas referências nas notas de rodapé. Então, não confundir basicamente citação com referência. Citação é o texto que foi extraído, o texto que foi extraído de uma outra fonte, isso que é citação. Definição genérica de citação, um texto extraído de outra fonte para fundamentar um texto acadêmico que você está construindo. Então, basicamente é isso. Toda citação tem referência bibliográfica. Toda citação tem menção de onde ela foi tirada. E por isso que a gente precisa seguir estas técnicas para a redação acadêmica. Então, a citação indireta é definida como uma síntese, uma paráfrase, uma condensação de ideias. Já a citação direta é direta porque ela é cópia. E ela é cópia, e ela é cópia curta. Então, ela é direta curta quando ela tem até três linhas. Quando ela tem mais de três linhas, aí obrigatoriamente ela se torna a citação longa, que é aquela citação que quebra o texto. Que fica um espaço antes, um espaço depois, aquele recuo bem grande de quatro centímetros, e aquela caixinha, aquela caixinha com a letra menor, com o entrelinhamento menor. De fato, no dia a dia, os alunos pulam essa parte. Eles pulam. Ah, é uma citação. Beleza, pula. Continua o texto na outro parágrafo, que não é a citação. Gente, o critério para você citar alguém diretamente é porque é muito importante. É, em suma, é importantíssimo. Por isso que você coloca e não escreve, não transcreve o que o autor está dizendo. Você coloca no texto aquilo que é muito importante, que você não conseguiria dizer com as suas próprias palavras. Então, você coloca no texto. E isso é um critério também para você poder avaliar autores. Autores que colocam qualquer tipo de citação ao longo do trabalho, não tendo critério, ele tem que ser desqualificado. Ele não é um bom compositor, nesse caso. A gente compõe o nosso trabalho acadêmico. É assim que a gente faz. Então, a citação indireta é paráfrase, é condensação, é reescrita do texto. A citação direta é a cópia. A cópia pode ser dividida em duas. Aquela que é até três linhas de cópia, a gente deixa dentro do texto entre aspas e segue a mesma formatação do corpo de texto. Já a citação longa, aquela que tem mais de três linhas, aí obrigatoriamente nós fazemos um espaço de enter antes do parágrafo, um espaço de enter depois do parágrafo. O parágrafo que está sendo citado, ele não tem espaço de recuo na primeira linha, mas ele segue um recuo de deslocamento de parágrafo inteiro de quatro centímetros. O tamanho da letra fica dois tamanhos menores, então, areal 10 ou times 10, e o entrelinhamento menor também. Quando a gente fala de texto acadêmico, a gente geralmente está falando de três partes de texto. A primeira parte de texto é o corpo, é o corpo de texto. A segunda parte é a citação, que é a citação direta longa, exclusivamente. E a última são as notas de rodapé. E por que a gente separa desse jeito? Porque essas três partes têm a formatação diferente. O texto vai ser composto por areal 12 ou times 12, o entrelinhamento é 1,5, e o recuo de parágrafo é na primeira linha 1,5. A citação é composta por areal 10 ou times 10, o recuo de parágrafo é um deslocamento de quatro, não é de primeira linha, e o entrelinhamento é simples. Simples. E notas de rodapé é composta por areal 10 ou times 10, recuo na primeira linha, de 1,5, e entrelinhamento menor, 1, ou simples. Então, essas três partes de texto, e esses três tipos de formatação. O que mais temos aqui? Nós temos também outras divisões. Nós podemos ter notas de referência. Notas de referência, são notas que indicam possibilidades, indicam consultas que podem ser feitas, desdobramento, que o trabalho de pesquisa, ele não trouxe, de fato, uma análise daquilo, mas ele indica como uma possibilidade de caminho. As notas de rodapé, então, as notas de rodapé, a citação estão em notas de rodapé. Lembrar que a citação, ela pode acontecer tanto no corpo de texto, daí ela aparece na formatação do corpo de texto, só que com aspas. A citação sem aspas no corpo do texto é o famoso plágio. Já a citação longa, ela tem todo o destaque, por isso ela não vai aspas. E também a citação, ela pode aparecer nas notas de rodapé, entre aspas daí. Também temos ali notas explicativas, é quando você para tudo para explicar alguma questão, algum conceito importante, por exemplo, algum fato histórico ou uma curiosidade. E na sequência, daí tem a localização. Então, como que vai se localizar esta citação ao longo do texto? Onde que ela vai aparecer? Ela vai aparecer no texto e nas notas de rodapé. Ela pode aparecer basicamente de duas formas. no sistema Autordata ou no sistema Indicativo Numérico, que aparece o número no texto e o número na nota de rodapé, indicando qual que é aquela referência, qual que é aquela indicação que está sendo colocada ali. Beleza? Vamos lá? Próximo slide, então. Aqui nós temos alguns exemplos já aparecendo. No primeiro exemplo, nós temos uma citação chamada de citação Autordata. E tem duas formas, ali apresenta-se, duas formas que ela pode ser colocada. A primeira forma é a forma que a gente coloca o autor no texto. Esta forma, esta forma de colocar, de citar, é uma forma que, cada vez mais, ela está entrando em desuso. Possivelmente, em uns próximos anos ou em possíveis reformas da norma, ela vai deixar de existir. Antigamente, ainda eles colocavam o último nome do autor em caixa alta. Agora, não coloca-se mais. Mas o nome do autor dentro do parênteses, aí esse sim. Esse vai em caixa alta ou todo em letra maiúscula. O ano que está sendo colocado ali é o ano da publicação da obra. É o ano da publicação da obra. Não é o... E se for uma nova edição, é sempre o ano da publicação da edição. A edição que determina qual que vai ser o ano do seu livro, da sua referência, da sua fonte. Então, por exemplo, The Redact, ali, ele foi publicado em 1967. Se você tiver com uma versão atualizada, sei lá, de 2021, você vai usar de 2021. Entendeu? Então, é sempre assim que você tem que fazer a leitura das referências bibliográficas. Você nunca vai se remeter a... Se você tiver com uma obra atualizada, uma obra recente, editada recentemente, é o primeiro ano de origem daquela obra. Não, tá? E também, dentro do parênteses, vai a página. Então, a página é a mais importante de tudo. Eu, inclusive, eu considero errado quando o aluno não coloca a página, mas está fazendo uma citação direta. Se você está fazendo uma citação indireta, condensando uma sequência de páginas que vai da página 15 e até 45, retoma na 60 e vai até 75, aí é mais complicado porque é uma quantidade de páginas muito grande e, assim, é uma sequência muito grande de assunto, está derivando, resumindo e pontuando, só para localizar mesmo, para falar a respeito de conceitos que o autor transcorre ao longo da obra. Mas, quando você está fazendo uma citação direta, implica em uma cópia, uma cópia de uma linha, como está ali, ou uma cópia de um parágrafo. Então, daí, você tem que colocar a fonte exata, ou seja, o autor, o ano e a página. Sempre separado por vírgula, sempre o autor em caixa alta dentro do parênteses e o autor é escrito como o nome próprio fora. No segundo exemplo, no segundo exemplo, nós temos o autor também fora e o ano é 1971 e a página é 35. E temos ali uma pequena citação. Reparem que no exemplo anterior e nesse exemplo aqui, nós temos esse cochete com três pontinhos, reticências, dentro. O que significa isso? Significa uma omissão. Significa que parte do texto foi tirada. Tem uma omissão, foi omitida, foi tirada da citação. Então, ela pode ser feita, também é uma prática cada vez em desuso, principalmente no final e no início. É óbvio que o texto tem o início, o texto tem o final, mas quando é no meio, daí ela é imprescindível, ela tem que ser feita, porque daí você extraiu a parte do meio daquela frase, daquela sentença e você pode, de fato, comprometer uma leitura, uma interpretação. Ok? Sempre tentando ser o mais original, o mais claro possível e tentar realmente transcrever a ideia do autor e não burlar. Beleza? Ainda no segundo exemplo, nós temos ali uma outra aspas com dois autores, os dois autores são aí, Clarac e Bonin, 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 de 1985. Essas autores, eles estão separados por ponto-vírgula. É ponto-vírgula, não é ponto e vírgula. Ponto e vírgula é um ponto e depois a vírgula. É ponto-vírgula, é junto, ponto-vírgula. Tá? O que mais? Nós temos no último exemplo ali, Sá. Daí também temos ali o exemplo e segue. Aí no 5.3 temos uma citação direta longa, tá? Uma citação direta longa e lá no final, então, tem a referência bibliográfica, sobrenome do autor, o ano da publicação e a página. Beleza? Esse é o sistema AutorData. Ele se apresentou aqui de duas formas, com o nome do autor dentro do parênteses, em caixa alta, letra maiúscula, e com o nome do autor fora do parênteses. Daí é nome próprio e ele não vai novamente dentro do parênteses. Beleza? E as citações, né? Citações curtas, citações longas. Próximo. 5.4. No 5.4 apareceu, então, uma explicação aqui da omissão, interpolação. Interpolação vai aparecer. A interpolação, ao contrário da omissão, é um acréscimo. Quando você faz uma interpolação, você acrescenta uma palavra dentro do texto. Eu vou dar um exemplo para vocês logo mais. A ênfase e destaque também pode ser dado em negrito, itálico ou sublinhado, grifo. Esse destaque, ele tem que ser padronizado. Então, significa que se você for fazer negrito, vai ter que ser negrito sempre. Não dá para uma hora fazer negrito, uma hora fazer itálico e uma hora fazer... Lembrar vocês que qualquer termo em língua estrangeira dentro do texto, ele aparece em itálico. Itálico só é utilizado nessas ocasiões. E quando você cita o título de uma obra, também vai itálico. Sempre vai itálico. Então, tem duas ocasiões que vai itálico. Quando você está falando em uma língua estrangeira, vai em itálico. E quando você vai, então, falar o título de uma obra. Então, João da Silva, em seu livro intitulado O Direito Civil em Itálico, entende? Essa também é uma forma que está caindo em desuso. A gente, geralmente, não faz esse relatório mais dentro desse padrão. Antigamente, em décadas de 90, anos 2000, isso era até ainda muito comum. Até mais recentemente ainda era comum. aqueles estilos de texto que chamam de bricolagem ou coxa de retalhos. Cada vez mais, isso não é usual. Ele era usual em uma outra época e aí eu trabalho com vocês a ideia que existe um paradigma de como tende a ser padronizado a forma de se fazer ciência. A forma de se fazer ciência, ela segue um paradigma. Um paradigma é o que uma determinada comunidade acha correto em termos de técnica e jeitos de compreensão de uma realidade, no caso, científica, que tende a ser alterada ao longo do tempo. Então, é uma característica de uma certa comunidade em um certo tempo e espaço. Então, a nossa forma de fazer ciência é diferente da forma de fazer ciência do alemão. O alemão faz um jeito de ciência que é diferente de fazer do chinês. O chinês faz um jeito diferente que é diferente do africano e assim por diante. Por quê? Porque cada um acaba concebendo as suas características, o seu jeito de ser. E a convenção de como aquilo vai ser aceito dentro daquela comunidade científica vai se padronizando conforme as normas que não são normas como a BNT assim por escrito, mas são normas de práticas tácitas então, que é o jeito de se fazer determinada prática naquela comunidade ali. A nossa comunidade então ao longo do tempo vem se alterando é importante estar atento a essas mudanças para que a gente consiga então progredir. Então voltando aqui nós temos então as omissões, interpolações e os grifos, os destaques. Depois um exemplo que temos ali é o exemplo do Fonseca. Então Fonseca, nesse exemplo nós temos duas referências, duas, três referências. Nós temos Fonseca, Paiva e Silva, cada um em uma obra. Como é que eu sei que cada um em uma obra? Porque os autores não estão separados por ponto e vírgula. Se viesse Fonseca, ponto vírgula, Silva, ano, aí eu ia saber que Fonseca e Silva eram o mesmo, mesma obra. Daí Paiva era separado e o Silva era separado também. Então é assim que se lê, tá? Cross num livro dele, Ginox no livro dele e Mezirov no livro dele, cada um no seu livro. Beleza? Barbosa e também temos o exemplo ali de Rui Barbosa, conforme foi colocado ali, tá? Rui Barbosa em um dos seus discursos, então, e foi colocado a primeira vez que aparece ali a nota de rodapé. Mas não é a nota de rodapé ainda. É o quê? É só o indicativo numérico que aparece de duas formas. Ou ele aparece entre parênteses, com o número transcrito na letra grande mesmo, na letra normal, ou ele é sub, ele vai pra cima. Subscrito com o ctrl alt mais que ele vai pra cima. Mas isso tem uma técnica, uma forma de se fazer e eu vou mostrar pra vocês ao final da aula. Beleza? Seguindo. Então, o próximo slide traz o sistema autordata. Bem, gente, uma parte histórica e curiosa aqui. No Brasil, nós convencionamos, então, as normas da ABNT e ela, então, determina como deve e como não deve ser as redações, a redação acadêmica. Mas essa prática, essa prática acadêmica de se fazer ciência e promover ciência a partir de relatórios desse estilo, ela vem europeia, ela vem da Europa e na Europa ela se dividiu em duas formas. Uma forma pelas universidades ao norte e uma forma pelas universidades ao sul. Ao sul era chamada as universidades latinas e ao norte as anglo-saxãs. Então, esta forma de se fazer ciência ela prevaleceu ao norte e a forma de fazer ciência ao sul prevaleceu também latina. Então, essa mistura que a gente tem de normas é derivado disso. A gente aqui no Brasil quando resolveu então adotar as normas para trabalhos acadêmicos a gente pegou as duas, abraçou as duas e para todo mundo ficar contente e ninguém ficar triste. Então, a nossa norma é uma fusão das duas normas. Então, a norma autordata é basicamente americana, inglesa, alemã e o sistema latino com idem, ibidem, upsitem, notas de rodapé é dos países latinos. A nossa universidade, a nossa escola, a nossa língua deriva das línguas latinas. Então, a gente tende a ter o mesmo estilo na Itália, na França, na Espanha e em Portugal. E é dessa vertente que a gente acabou se fundindo. Hoje em dia, a tendência é cada vez mais todo mundo migrar para o sistema norte-americano, para o sistema inglês, uma vez que eles são hegemonia em termos de ciência no mundo, o inglês é a língua oficial e assim por diante. Mas não só por isso, porque também eles dominam o comércio e essa parte de vendas de diplomas, ensino superior e tal, tem toda uma crítica aí, mas a gente vai fugindo dela porque o assunto é outro. Então, sistema autor-data e o sistema em notas de rodapé, sistema de chamada em notas de rodapé com a referência. Ainda ali, nós temos outras observações a ser feitas. Nós temos, então, citação quando a gente tem o mesmo nome. Isso que é complicado na nossa área. A nossa área, ela é muito específica. Se você cita Silva, pode ser um Silva muito importante, como José Afonso da Silva, ou pode ser um Silva que não é tão importante, enfim, todo mundo tem sua importância, mas em termos jurídicos, como professor, como doutrinador, como teoria, como livro, como escola. Então, nós temos ali em José Afonso da Silva uma referência muito grande, enquanto que o Silva lá, o José da Silva, não. Então, essa que é a questão. Então, é importante saber o nome dos autores justamente por conta disso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. barbosa ali, barbosa, daí quando você não tem como identificar, homônimos, e pode ver, por mais que o seu nome seja diferente, você deve ter homônio. Todo mundo tem homônimo. Pode stalkear lá na internet, jogando teu nome, que você vai encontrar um monte de gente que se chama igual a você, inclusive nome e sobrenome. Então, barbosa C e barbosa O. Mas, às vezes, acontece também de ter a mesma sigla, a mesma inicial. Então, ali, barbosa Cássio e barbosa Celso. Assim que vai se destacar. Tem que prestar muita atenção, porque às vezes passa batido. Você fez lá um barbosa lá no início e agora está fazendo um barbosa aqui no fim, então tem que ter domínio do seu referencial. Então, ali em teatro aberto, nós temos também uma outra citação e Moraes também temos uma outra citação. E depois, ali embaixo, nós temos a menorzinho, nós temos a citação do mesmo autor em três obras distintas. Então, Dreyfus foi citado em 89, 91 e 95. Três livros distintos. Não repete o nome do autor, só repete os anos que a gente coletou as obras. E Cruz Correia. Cruz Correia e Costas são três autores. Cruz Correia e Costas e três livros também. Ali no canto, então, faltou o Resende. Tem duas formas de fazer Resende e a ideia ali é que tem um livro, dois livros, dois livros no mesmo ano. Então, como é que faz quando tem dois livros no mesmo ano? Aí você coloca, começa a colocar letra junto ao ano. Então, vai ficar ali um 2000A e um 2000B. Então, ali no caso, 1927A e 1927B. E assim vai se destacando. Aí você também tem que ter muito cuidado para não confundir e não fazer errado. E é importante citar a página porque se de repente as páginas forem distintas, aí pronto, você já consegue perceber que a outra obra que você está pegando é só 300 para cima e essa obra aqui que você está pegando é de centena para baixo. Então, fica mais interessante e você tem a chance de errar menos. Mas é bem assim, gente. Quando, na nossa área, quando a gente descobre alguém que estuda o nosso assunto, aí sim, tem 10, 20, 30 referências bibliográficas a respeito daquele assunto, naquele autor. E às vezes é muito comum ele ter publicação, bastante publicação naquele ano. Eu que sou um professor mais ou menos, vocês já devem ter percebido, em 2019 eu tive 12 publicações. Em um ano eu tive 12 publicações. Então, é bastante. E de repente te interessa algum assunto, como é que você vai fazer? Você vai fazer deste modo para que não se confunda as duas obras que você está pegando do mesmo ano. Não confundir o autor e não confundir o ano. Então, agora começou as notas de referência. É importante também destacar que quando vocês forem fazer referências nas notas, não fazer no rodapé da folha, não fazer no rodapé aonde fica tudo igual em todas as páginas. Existe um sistema de inserção de notas de rodapé que você deve utilizar, que o Word mesmo ou o software que você está utilizando, ele disponibiliza. Então, o importante é isso. Não venha me escrever como se escreve em máquina de escrever, porque a lógica é outra. Beleza? De vez em quando eu vejo os alunos lá fazendo aquela barra de espaço, 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 para dar parágrafo. Daí eu fico pensando, meu Deus, eu estou pensando que está escrevendo numa máquina de escrever. Então, cuidado, cuidado, muito cuidado, porque essas formas de formatação, elas acabam prejudicando muito, porque quando você faz uma mudança de letra ou faz um ajuste lá na frente, aqui atrás acaba desformatando tudo. então é uma sequência, você acaba desformatando tudo em sequência, é feito o dominó. Na primeira à última página, tudo que tiver errado vai aparecer. Então, tomar bastante cuidado nisso. Então, nós temos aqui a numeração das notas de rodapé. Então, apareceu ali uma primeira nota, a nota veio desacompanhada de um texto, e vem ali então o nome do autor, sobrenome, nome, ele cumpriu uma função editorial na obra, diretrizes humanas, direitos humanos, direitos humanos, deixa eu colocar o computador mais perto que não estou conseguindo ler, São Paulo é local, Malheiros, 1994, essas são as informações, veja bem aqui, eu, por exemplo, eu ficaria bem curioso em relação a essa questão, por quê? Porque se é um livro organizado, é um livro organizado, então tem um outro autor que é o autor do capítulo, qual capítulo você pegou? Eu perguntaria já logo de cara, ah não professor, estou me referindo ao livro todo, porque eu quero falar a respeito desse autor que construiu aí um livro, um compêndio, só a respeito de direitos humanos, e quando a gente pega então o livro dele, ele fala a respeito de direitos sociais e direitos humanos no Brasil, e daí pronto, tal, 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 porque também eu ia cobrar a página, e qual página você está citando ele? É o livro todo? Hum? Também utilizamos nas notas de rodapé, o idem, o ibidem, o opcit, que são termos em latim, o idem significa que é tudo igual ao anterior, tudo igual ao anterior, tudo igual ao anterior, o ibidem é igual ao anterior com página diferente, então aqui, no próximo slide, vamos lá, aqui no próximo slide, começa a aparecer então, a primeira vez que vem o autor, o autor ele vem colocado ou de forma completa com sobrenome, nome, título, local, editora, ano e página, ou sobrenome, ano, página, aí se na próxima referência você continuar com o mesmo autor, no quadradinho de cima, eu estou falando de Durkheim, Durkheim, ele escreveu em 1925, ele citou na página 176, se você for fazer uma nova referência igualzinha a essa, você não faz, você não faz tudo, não, você faz só idem, aí no caso, mudou a página, então você faz, ibidem, idem é tudo igual, e ibidem mudou a página, quando muda a página, você coloca ibidem na frente e coloca a página que você está citando, então idem e ibidem. Na C que está colocada ali, nós temos o opus citados, o opus de latim também, opere citato, que é uma obra que já foi citada anteriormente, então aparece no texto como opus cit, opus cit significa que já foi citada anteriormente, então nós temos ali o caso, o adorno entrou a primeira vez no texto, então ele apresenta-se de maneira completa, adorno, ano, página, ou adorno, título da obra, edição, local, editora, ano, página, e depois quando ele aparecer novamente, ele vai aparecer com o opus cit, que significa que o autor já foi citado anteriormente, mas obrigatoriamente ele tem que estar intercalado com outros autores, se ele não estiver intercalado com outros autores, vai ser idem ou ibidem, idem tudo igual ao anterior, e ibidem mudou a página, ele só vai ter opus cit quando você intercalar os autores, então você está lá na página 1, citou o autor A, votou lá na página 20, citou o autor A de novo, na página 20 ele vai aparecer como opus cit. Lá em cima, na D, fugiu um pouco aí, na D nós temos passim, passim é o termo que a gente utiliza para justamente se remeter a uma obra que ela é no todo, o passim, ele não é um aqui, um ali, ele é no todo, ele está tudo espalhado, é difícil localizar, porque ele está ao longo da obra, ele é no todo, ele é obra, então está ali assim, aqui e ali, em diversas partes, isso aqui e acolá, então você não cita a página aqui e ali, você cita passim, você cita passim porque ela está espalhada no todo, então fica ali, ribeiro, o ano, passim, passando, francês, o F, é confronte, o confronte eu utilizo bastante, também todas aí eu utilizo bastante, o confronte é assim, confira, compare, veja você mesmo, então por exemplo, eu estava lá pesquisando, e daí eu estava fazendo uma pesquisa a respeito de direito ao saneamento, e daí eu descobri um site do IBGE que transmite todas as informações em tempo real, de como está a evolução da construção da rede de saneamento no Brasil, desde os anos de 1980, a gente conseguiu expandir pouquíssima, pouquíssima a rede de coleta, então é uma meta para o milênio, e não conseguiram cumprir, e agora voltou a ser uma outra meta, e a gente está em torno aí de 50% do Brasil sem esgoto, então, é interessante pegar lá no IBGE, para verificar isso e acompanhar isso, nos 10 anos que se passou aí, do método milênio para cá, o quanto que evoluiu, porcentagem, segundo o IBGE, que é uma entidade que tem bastante renome, e é muito fácil de coletar esses dados hoje em dia, porque está tudo na internet, você tem o próprio aplicativo do IBGE aí no celular, e já pode consultar isso, e não só isso, mas um monte de coisa, que ilustra bastante e fundamenta a sua redação. Por último, tem o CF ali, tem os ETSEC, o ETSEC também é utilizado, eu não clico com isso, mas a norma não fala nada a respeito, o SS, que é segue, começa aqui e segue, então ali na leitura é feito da seguinte maneira, é Foucault, em 1994, página 17, ETSEC, então na página 17, ele segue falando a respeito disso, até o final da obra, beleza? Na sequência então, muitos assuntos, muitos temas, agora aqui, veio aparecendo para a gente, o APUD, o APUD, ele significa, citação da citação, o que que eu tenho ali? Eu tenho uma citação, segundo Silva, APUD, Abreu. Quem que eu estou lendo? Eu estou lendo Abreu. Quem que Abreu citou? Silva. Eu estou lendo Silva? Não, eu estou lendo Abreu, mas Abreu citou Silva. Neste caso, gente, eu recomendo que vocês vão atrás lá de Silva, a não ser que Silva seja assim, um autor muito difícil de ser encontrado, enfim, daí tudo bem, mas mesmo assim, eu transformaria a citação em uma citação indireta e citaria somente Abreu. Então, a partir dos estudos de Abreu, e não importa quais são as referências de Abreu, mas a partir dos estudos de Abreu, ele constatou isso com fundamento, é claro, em um monte de gente, porque esta é a técnica. Você não vai ficar citando a pessoa que o outro citou eternamente, porque daí não vai ter fim. Sempre as pessoas estão citando outras pessoas, você vai voltar lá atrás na época de Aristóteles, onde não escreviam nada. Lá em Sócrates, onde não escrevia nada. Em Aristóteles ainda tinha escritos. Na sequência, na sequência, nós temos uma omissão e a autoria, a autoria de Viana. Viana, Viana, Apude, Segato. Então, quem que eu estou lendo? Eu estou lendo Segato. E Segato citou quem? Citou Viana. Eu estou citando Viana, Apude, Segato. Esta que é a ideia. E por último, nós temos ali também mais um exemplo, que é Gault. Gault. 1972. Apude, Nardi. Quem eu estou lendo? Nardi. E Nardi citou Gault. Então, ali embaixo, nós temos também como que fica na nota de rodapé, porque foram tratados todos os autordatas, e finalmente, a nota de rodapé, como que fica. Eu, nos meus orientandos, nos meus alunos que eu trabalho junto, eu mando tirar tudo a PUD, entendeu? Ou vai atrás, e vamos ver se esse autor, ele é um referencial básico, ou não. Ou se está pegando só por... Porque eu trabalho dentro dessa linha. Nós temos dois tipos de referência básica, dois tipos de referência do trabalho. Uma básica, que é a estrutura do trabalho mesmo, são as nossas teorias, discursos que a gente adota. E tem aquelas que não são básicas, que são complementares. Que é aquela CF, que a gente vai fazer, confronte lá com o autor, que escreveu uma dissertação sobre isso. Confronte lá com o IBGE, que tem um relatório assim, assim, assado. Veja aqui, veja ali, caminha nesse sentido, para dar instrução para as pessoas que estão nos lendo. Eu acho isso muito importante, porque você acaba mostrando caminhos que você não pôde desenvolver, mas que enriqueceria muito o trabalho. Tá? Na sequência... Na sequência, então, nós temos mais notas, e agora as notas explicativas. Então, do mesmo modo, você pode fazer, tá? As notas explicativas, elas podem aparecer também com referência, bibliográfica, como é o caso da última linha aí, desse slide. Nós temos ali uma referência bibliográfica logo ao fim. Então, eu gosto muito de notas de rodapé, então também é... Eu prefiro, e eu acho mais esteticamente, mais legal. E a maioria dos meus trabalhos são nesse estilo. Mas muitas vezes, eu não posso, eu não tenho a chance de fazer desse jeito. Simplesmente, se opõe uma forma para mim. E é isso que acontece na maioria das vezes. Quantas vezes, quantas vezes eu tenho que ajustar um trabalho? Primeiro eu construo ele dentro das normas da BNT e tá. Mas daí eu tenho que ajustar o trabalho porque eu vou submeter numa revista, e as normas da revista é de um jeito. E daí, sei lá, por ventura, a revista recusa o trabalho. Aí eu vou publicar numa outra revista, e daí eu tenho que colocar nas normas da outra revista. E assim vai. Então é bem complicado, né? É uma coisa simples de se resolver normas da BNT. vocês já vão ver aí. Então aqui nós temos uma estrutura básica do que vocês devem decorar para saber a respeito lá de normas da BNT para ter o sucesso na vida acadêmica. Então você precisa decorar como se formata corpo de texto, citações e notas de rodapé. Corpo de texto é a estrutura do texto onde vai o desenvolvimento e as citações curtas. Citação é citação longa, precisamente, e notas de rodapé é notas de rodapé. Então são três variáveis. O parágrafo vai ser alterado, os entrelinhas, o entrelinhamento e o tamanho da fonte, o tipo da fonte e o tamanho da fonte. Ah, claro, você não pode utilizar dois tipos de fonte no trabalho. O trabalho, ele prima por padronização. Então por conta disso, ou você escolhe Arial ou você escolhe Times. Então só pode essas duas. A letra maior é Arial 12. Não tem letra maior que 12 e não tem letra menor que 10. aí os recuos de parágrafo. A primeira linha vai com recuo no texto e nas notas de rodapé. A citação longa ela vai com recuo de 4. 4 centímetros. O entrelinhamento o entrelinhamento ele vai ser maior ele vai ser maior quando ele quando ele está no texto e ele vai ser menor. Menor quando está na citação e nas notas de rodapé. Agora sim, nós temos aqui um primeiro texto. O texto é do livro Direitos Fundamentais na Nova Ordem Mundial. Aqui está a ficha catalográfica do livro que é muito importante para que vocês possam compor as referências bibliográficas. Referências. Não é mais bibliográficas. Bibliográficas era antigamente mas hoje em dia é referências do trabalho que não são exclusivamente bibliográficas. E bibliografia, né? A diferença de referências bibliográficas e bibliografia. Referências bibliográficas é um conjunto de referências de obras de qualquer tipo que tratam de um tema. De um tema. Agora, referências é referências de um documento. Do documento o que foi tratado dentro desse documento? Essas referências. Tá? O que mais? Então, vamos ver aqui o livro da editora Ítala. E... Então aqui nós temos a primeira parte nós temos o título e nós temos então o parágrafo já, o primeiro parágrafo e vejam lá. A formatação ela não segue muito bem as normas da BNT. Por quê? Porque é a formatação da editora. Aqui, por exemplo, nas notas de rodapé vejam o espaço que ela dá entre a nota e esse espaço ele segue ao longo do trabalho. Vejam lá. Então... Ela segue um padrão mas não é exatamente o que as normas da BNT diz. Aqui, então, nós temos também e veja ali dentro nós temos ali dentro citação sendo feita. A primeira citação que aparece ali é a citação da lei. A lei ela está transcrita o que ela significa o que ela é não está copiada. Se estiver copiada é porque está entre aspas. E daí as notas de rodapé. Aqui nós também temos notas de rodapé comentadas ou seja, com aquele conteúdo que anteriormente eu já tinha falado. E aqui? Aqui nós temos uma citação direta longa aquela que tem mais de três linhas. A citação direta longa ela nunca vai com aspas. Aqui foi. A citação direta longa ela não tem o mesmo espaçamento de três linhas. É menor do que o texto. Mas aqui ela colocou. Ok? Então as normas da editora ela segue o padrão que parece com as normas da BNT mas você nunca deve seguir as normas de um livro para você fazer as tuas. Você tem que seguir as normas da BNT e tentar ao máximo chegar lá perto ou lá o mais próximo possível. Então aqui no capítulo 4 a judicialização da educação. Reparem bem no meio ali nós temos a citação de algumas de algumas partes de lei. É importante sempre que você vai copiar a lei sempre quando você vai copiar a qualquer documento que é público colocar entre aspas quando no corpo do texto que é menos de três linhas três ou menos linhas e em forma de citação quando você for copiar e falar for longa. Por quê? Porque o texto ele não tem autoria. A lei a lei é do poder público do povo então não tem autoria. Mas a ideia de você transmitir para o seu leitor o que é a redação sua e o que não é a redação sua. Então no caso fica deselegante você copiar a lei daquele jeito possivelmente cai no plágio. Beleza. Aqui nós temos uma outra redação a implantação de políticas públicas de avaliação da qualidade da educação superior como um bem público. Nós começamos aqui com o resumo só que esse texto aqui o tamanho dele é duplo o entrelinhamento é duplo então assim foi era o requisito necessário para a submissão do trabalho e a gente acaba acatando. Então veja o tamanho disso daqui muito grande. Aqui na próxima nós temos Dallari e bem especificamente nesta linha aqui que eu estou com o mouse em cima Dallari define que fundamentais são aqueles direitos do homem que são de forma inviolável intemporal e universal. Então Dallari define direitos humanos como inviolável intemporal e universal. Lá embaixo na nota de rodapé percebam Dallari discorre disso na página 35 36 e 37 são 3 páginas é isso? 3 páginas 3 páginas e eu copiei 3 páginas? Não, eu sintetizei por isso é uma citação indireta é uma citação que fundamenta eu entendo educação assim você entende como? Como um direito fundamental como um bem público como que você entende educação? Eu entendo a partir desses 3 princípios e nós temos infinitas formas de classificar e de definir e qual vai ser a sua? É importante definir isso porque você vai escolher o autor depois para fundamentar o que você está dizendo senão você não vai conseguir falar, provar o que você está querendo provar o nosso estudo na grande maioria das vezes é estudo teórico de sistematização e ressistematização de conhecimento ou seja aquele conhecimento conhecido já no passado mas numa forma contemporânea uma interpretação contemporânea aqui nós temos uma página que transmite todas as partes do texto acadêmico então na primeira parte padronizada até a citação nós temos corpo de texto no corpo de texto nós temos uma citação indireta o que é modelo social democrático esse modelo social democrático está explícito no bóbio depois nós temos uma citação reparem nessa citação que ela está errada o que ela está errada? o recuo do parágrafo antes nós tínhamos uma norma que o recuo era 1,5 e depois depois ela se transformou em 4 vejam aqui aqui ela se transformou em 4 então ela tem mais recuo agora ela está mais recuada isso é bom para o preguiçoso que quer mais texto porque ganha mais texto e é ruim para a pessoa que quer escrever bastante quer escrever mais porque acaba tirando ou tomando espaço então por último aqui uma última parte uma lauda inteira da redação com alguns tipos de citação colocada para você ter uma ideia e aqui também aqui acontece a interpolação que eu falei para vocês veja ali ó Carlos Arissum bem no metade do primeiro parágrafo ele vem tratando a respeito de serviços e esses serviços que ele está tratando está no capítulo serviços sociais e aqui eu não está explícito que é serviços sociais poderia ser qualquer tipo de serviço então teve necessidade de abrir cochetes e falar olha serviços sociais o serviço público o serviço X que é uma complementação que poderia acarretar uma falta de compreensão do leitor ou uma informação incorreta por isso tem que ser complementada uma coisa que pode acontecer bastante é você identificar erros 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 de grafia de ortografia de concordância bem esses erros que você identificar na norma diz que dá para você colocar SIC identificar todos os erros eu não recomendo eu não recomendo por quê? porque às vezes fica muito deselegante você ficar corrigindo eu às vezes corrijo direto no texto e toco o marco mas o correto seria colocar SIC ao lado termos em outras línguas tipo facto em Portugal ou outros termos que eles utilizam lá na tua redação teria que usar SIC ou de repente o jeito que se comunicava ou o jeito que era o alfabeto aqui mesmo no Brasil antigamente tínhamos palavras com Y tínhamos palavras com T tem uma derivação disso tudo bem interessante na sequência na sequência agora eu tenho uma tese uma tese? é uma tese tese é a minha tese a tese e a tese essa daqui está mais bem formatadinha porém é autor data eu não gosto de escrever autor data mas eu fui obrigado a escrever então se eu pudesse eu escrevia só notas de rodapé mas eu me adequo e não é só assim na minha tese eu tive que escrever não na vida eu tive que escrever então das duas formas pode ser uma pode ser a outra eu sei fazer as duas eu sei fazer até mais porque tem muita norma gente tem muita norma esses dias me perguntaram numa live quantas normas tinha coisa e tal eu listei umas 10 mas tem muita norma muita norma nossa área ciências humanas ciências sociais aplicadas é mais tranquilo as normas de medicina da área de saúde nossa daí é uma sofrência por que é uma sofrência porque tem várias normas são muitas formas muitos métodos tem tudo um cuidado mas é interessante também por que? porque como eles trabalham muito com ensaio com laboratório eles trocam muita informação e eles conseguem produzir ciência de uma maneira muito mais rápida enquanto que a gente aqui fica na dúvida o que é ciência e o que não é na sequência na sequência então nós temos a tese e uma ficha catalográfica e aqui então aparece a primeira citação longa temos um parágrafo de corpo de texto depois uma citação direta longa muito longa por sinal depois mais dois parágrafos de texto o que mais? aqui nós temos uma sequência de parágrafos sem nenhuma citação direta só citação indireta e notas de rodapé o conteúdo para vocês inscreva-se lá no canal deixa o teu joinha obrigado desculpe viu se linguajar caipira é meu até mais beijos tchau tchau